Ahá! Conhece alguém ansioso que fica contando os minutos pra que algo aconteça? Que morre depressa? Que não aguenta esperar? Que é impaciente? Conhece alguém? Já deixa aí nos comentários, hashtag eu conheço, porque eu também conheço alguém assim. E o tema de hoje é exatamente esse. Como vencer a ansiedade? Como vencer a ansiedade? Meu Deus do céu, eu tô com uma pressa pras coisas acontecerem logo. Eu não sei se você às vezes tem isso, mas uma pressa pra que as coisas aconteçam logo, ou fica numa expectativa danada pra algo que está por acontecer? Ansiedade. Mais de 9 milhões de brasileiros têm sintomas de ansiedade. Você e eu provavelmente estamos dentro dessa. Mas a ansiedade é um sentimento muito natural do ser humano. Todas as pessoas vivenciam o sentimento de ansiedade. E obviamente tem várias estratégias pra você lidar melhor com esse sentimento diário na vida das pessoas. Primeira estratégia é para de fingir. Está se sentindo ansioso? Não fica disfarçando. Assume logo que você tá ansioso. Pronto, acabou. Segundo, você precisa aprender a lidar com a ansiedade. Porque a ansiedade sim faz parte do nosso dia a dia. Então não precisa simplesmente ignorá-la ou, sabe, ficar nervoso porque tá ansioso. Não, a ansiedade faz parte. Tudo bem você tá ansioso. Respira. Tudo bem você tá ansioso. Calma. Terceiro aspecto, busque respirar de uma forma mais profunda quando você estiver ansioso. Porque a ansiedade é aquela expectativa louca, aquela pressa de que qualquer coisa mesmo que falte 5 minutos podia acontecer agora. Então o que você precisa fazer? Nesse momento é respirar fundo. Inspira o ar, segura um pouco e solta bem devagar. Isso vai acalmar seus batimentos cardíacos e você vai se sentir mais calmo. Porque quando a gente tá ansioso a gente respira aqui, sabe, superficialmente, o ar não chega e vai dando até uma coisa na pessoa. Então respire corretamente. E também uma outra estratégia é você buscar fazer meditação. O que que é a meditação? Resumidamente é a pessoa tornar-se presente pra aquilo que tá acontecendo agora. Na ansiedade você fica focado no futuro. Então foque no presente. Vivencie o presente. Curta o presente. E faça o que tem que ser feito. Procrastinar, ficar deixando pra depois, também gera ansiedade. E eu já vou fazer uma pausa aqui nesse vídeo. Se você acredita que esse conteúdo possa contribuir na vida de alguém, compartilha esse vídeo. Deixa aqui nos comentários a hashtag eu compartilhei pra fazer um agradecimento todo especial a você. Toda vez que você deixa seu comentário, que você se inscreve, clica no sininho, deixa seu like e compartilha esse vídeo, o YouTube entende que esse vídeo, que esse canal é um conteúdo bom e ele começa a mostrar pra outras pessoas. E assim, esse canal de psicologia aplicada na prática, cresce cada vez mais. E a última dica, se a sua ansiedade for muito alta e isso estiver gerando muitas perdas na sua vida pessoal e profissional, nada melhor do que você buscar ajuda de um profissional pra fazer um atendimento individualizado. É muito importante você entender suas emoções e saber lidar com elas. Beijos e eu te vejo no próximo episódio. Tchau! Tava ansiosa, né, pra gravar esse vídeo, acho que foi o vídeo mais curto da minha vida. Hummm... Tchau!